Fala galera, beleza? Canal compra segura na área E você já sabe né? Denuncia mais um site falso Que está aplicando golpes na internet E dessa vez é o rmsmóveis.com.br Antes de mais nada Eu gostaria que você retribuísse A minha ajuda e se inscrevesse no meu canal Pra eu conseguir chegar aí A meta de 10 mil inscritos Eu vou ser rápido nesse vídeo Esse é um site falso que está aplicando golpes na internet O nome dele está na descrição do vídeo E também no nome do vídeo Pra você ver qual é o site O endereço dele vai estar lá Esse site tem o CNPJ E no CNPJ ele tem um telefone diferente Do que esse que é apresentado aqui No site E eles também tem no CNPJ Um capital social de 30 mil reais Só nessa página aqui Nós temos quase 30 mil reais em produtos Como que um site que tem um capital de 30 mil reais Consegue vender tanta coisa Tão cara Com valores tão altos Galera Não faz sentido nenhum Então esse site É de outras quadrilhas Quer dizer É de uma mesma quadrilha Que já é conhecida aqui no canal Eu já denunciei A Garden Shop Que era deles Lusitânia Móveis Então eles gostam de colocar móveis no nome E é um site 100% falso Eles já até usaram esse CNPJ Num tempo atrás Pra outros golpes Então Fica ligado galera Eles roubaram esse CNPJ Pegaram os dados de alguém Que tem uma loja honesta E estão usando Esse CNPJ Pra aplicar golpes na internet Então não caia você nesse golpe Fica bem esperto aí Muito obrigado Se inscreve no canal Tamo junto Valeu e fui Tchau Tchau